Estou fazendo sucesso com a mulherada E a galera inteira diz que isso é piada Estou fazendo sucesso com a mulherada E a galera inteira diz que isso é piada Chegou no baile onde tem mulher bonita A moçada inteira grita Chegou o meu garanhão Chegou no baile onde tem mulher bonita A moçada inteira grita Chegou o meu garanhão Se sou pião, sou cowboy de madrugada O povo diz que eu sou o rei da vaquejada Não bebo pinga, bebo cerveja gelada Faço sucesso no meio da mulherada Chegou no baile onde tem mulher bonita A moçada inteira grita Chegou o meu garanhão Chegou no baile onde tem mulher bonita A moçada inteira grita Chegou o meu garanhão Se sou pião, sou cowboy de madrugada O povo diz que eu sou o rei da vaquejada Não bebo pinga, bebo cerveja gelada Faço sucesso no meio da mulherada Estou fazendo sucesso com a mulherada E a galera inteira diz que isso é piada Chegou no baile onde tem mulher bonita Chegou no baile onde tem mulher bonita Chegou o meu garanhão Chegou o meu garanhão Se sou pião, sou cowboy de madrugada O povo diz que eu sou o rei da vaquejada Não bebo pinga, não bebo pinga Não bebo pinga, bebo cerveja gelada Faço sucesso no meio da vaquejada Faço sucesso no meio da mulherada O povo diz que eu sou o rei da vaquejada Não bebo pinga, não bebo pinga, não bebo pinga Não bebo pinga, bebo cerveja gelada Não bebo pinga, bebo cerveja gelada Se sou pião, sou cowboy de madrugada O povo diz que eu sou o rei da vaquejada Não bebo pinga, bebo cerveja gelada Faço sucesso no meio da mulherada Faço sucesso no meio da mulherada